Olha mais uma pra toda vaquerana, isso aqui é porrozão swing boys de pisada nova Olha vaqueiro safadinho, vaqueiro safadinho, sou rei da mulherada, quem é ele igual pai? Olha vaqueiro safadinho, vaqueiro safadinho, sou rei da mulherada, quem é ele igual pai? Olha quando eu entro na pista ou na festa de vaquejada, eu já escuto o grito da mulherada A catapa manda boa e não quero saber de nada, pode gritar chegou o rei da vaquejada Quando eu entro na pista ou na festa de vaquejada, eu já escuto o grito da mulherada A catapa manda boa e não quero saber de nada, pode gritar chegou o rei da vaquejada Depois da vaquejada, nós é de ostentação Nós levamos mulherada pra dentro do caminhão Lá o parra começa, o som do paredão É cachaça rolando, mulher desce até o chão Depois da vaquejada, nós é de ostentação Nós levamos mulherada pra dentro do caminhão Lá o parra começa, o som do paredão É cachaça rolando, mulher desce até o chão E no caminhão do vaqueiro tem quatro mulheres pra mim Pra aquele que a senta tem, cê bem safadinho No caminhão do vaqueiro tem quatro mulheres pra mim Vaqueiro que eu sento até que ser bem safadinho Vaqueiro safadinho, vaqueiro safadinho Sou o rei da mulherada, quem ele é igual pai Vaqueiro safadinho, vaqueiro safadinho Sou o rei da mulherada, quem ele é igual pai Olha quando eu entro na pista ou na festa de vaquejada Eu já escuto o grito da mulherada Arranca a tapa, manda boa e não quero saber de nada Pode gritar, chegou o rei da vaquejada Quando eu chego na pista ou na festa de vaquejada Eu já escuto o grito da mulherada Arranca a tapa, manda boa e não quero saber de nada Pode gritar, chegou o rei da vaquejada Depois da vaquejada, nós é de sentação Mas leva a mulherada pra dentro do caminhão Lá a barra começa o som do paredão É caixaça rolando, mulher desce até o chão Depois da vaquejada, nós é de sentação Mas leva a mulherada pra dentro do caminhão Lá a barra começa o som do paredão É caixaça rolando, mulher desce até o chão E no caminhão do vaqueiro tem quatro mulheres pra mim Vaqueiro que eu senta, tem que ser meu safadinho No caminhão do vaqueiro tem quatro mulheres pra mim Vaqueiro que eu senta, tem que ser meu safadinho Vaqueiro safadinho Vaqueiro safadinho Sou rei da mulherada Quengueiro e guapaim Vaqueiro safadinho Sou rei da mulherada Quengueiro e guapaim Vaqueiro safadinho Vaqueiro, safadinho, são o rei da mulherada, quengueira e guapaim Vaqueiro, safadinho, vaqueiro, safadinho, são o rei da mulherada, quengueira e guapaim A CIDADE NO BRASIL